E hoje eu vou contar pra vocês como eu, uma vez na África, fui atacado por um guepardo. Guepardos são o terceiro maior felino que existe na África, depois do leão e depois do leopardo. São animais até bastante tranquilos, eu tive diversas oportunidades com um guepardo na África, chamado também de cheetahs, são os animais terrestres mais velozes que existem, pode chegar à velocidade, pode superar 100 km por hora. Mas são animais normalmente tranquilos. Teve uma vez que eu fui pra África, estava fotografando em cima de um caminhão, e eu não sei por que razão esse guepardo alucinou. Ele por mais de uma vez tentou pular, e esse era o meu medo, dentro da carroceria da caçamba do caminhão. Aí o negócio ia pegar, e eu fiquei ali gritando, tentando me impor de uma forma mais forte do que ele, pra que ele tivesse mais medo do que eu estava dele na verdade. No final de tudo, deu certo, ele ficou com medo de mim, eu fiquei com medo dele, e cada um ficou na sua. Eu quero me cagar na caça. Eu sou o Richard Rasmussen.